A polícia da fronteira foi surpreendida, gente, com uma apreensão de armamento pesado, coisa grande, pra abastecer quadrilha aí, ó, por um bom tempo. Dentro do tanque de combustíveis de um carro, eles encontraram 10 fuzis, 10 fuzis, todos esses fuzis de origem turca. Os fuzis foram encontrados no tanque de combustíveis desta caminhonete, que estava em cima de uma plataforma de guincho, às margens da BR-277. Na ocasião, nós não verificamos nenhuma irregularidade, mas nós já tínhamos informação da investigação que poderia ter algo, levamos o veículo até o Porto Seco pra passar pelo scanner, lá também não detectou nada. Nós insistimos, trouxemos o veículo aqui ao pátio da Polícia Civil e após horas de uma vistoria bem minuciosa, nós encontramos... O motorista do guincho, que acompanhava as buscas, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao todo, foram apreendidos 10 fuzis calibre .223 e 19 carregadores. O armamento é novo e de origem turca. A maior suspeita é que saiu do Paraguai e chegou ao Brasil através do Rio Paraná. O motorista contou que levaria o carro até Curitiba e que receberia R$ 800 pelo transporte. Chegou até a mostrar um contrato de serviço. Mas, segundo a polícia, é um documento falso. As investigações que começaram em janeiro deste ano apontam que as armas iriam abastecer facções criminosas de outros estados. Começamos a investigação, foi a primeira prisão, a primeira apreensão que nós íamos fazer. Agora fica um alerta para nós, para as próximas abordagens, verificar esse modo operante. Esse calibre .223 aí é o calibre oficial da OTAN. A Turquia também, se não me falha a memória agora, é um dos membros. Faz parte disso. Faz parte disso. Ele era do M16, daquele fuzil americano e tal. Ele sempre foi muito bem usado para coisa policial. Para militar, ele sempre teve questionamento sobre a potência dele no uso militar. Mas você está vendo aí. Uma arma dessa, gente, R$ 70 mil, R$ 80 mil no mundo paralelo. Você vê a força dessas quadrilhas. Dava para abastecer quadrilha aí por um bom tempo. Por um bom tempo. É um calibre desenvolvido pela Hamilton, né? Já mais antigo e tudo mais. Confiável. Confiável para uso dentro das cidades. Por isso que a bandidagem vai pegar lá. Calibre .223. Ei, meu Deus do céu. Bandidagem se arma. Se arma muito pesado para ir para cima da polícia. Seis horas.